Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? PES 2019 Modo carreira eu ia falar, mas não é modo carreira, mano Sabe por quê? Porque é Master League, rapaziada A Master League ataca a intro e bora pro vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esqueça Deixe aquela força aí, dando aquele like Compartilhe o vídeo com seus amigos E se inscreva no canal se estiver chegando agora Se quiser me adicionar também nas redes sociais Os links estão todos aí na descrição E de tempos em tempos ela dá uma pipocada na tela Magabilha? Bora! Olha aí rapaziada, vamos começar o vídeo de hoje com um classicaço aqui Olha que da hora, a gente vai jogar Borussia contra Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund Então eu vou aí com o uniforme número 1 E eles vão com o uniforme, qual que é esse uniforme deles? É 1 ou é o 2? Acredito que seja o 1 Beleza, maravilha Eles vão de número 1 e eu também Vamos dar uma olhada na nossa rapaziada aqui Ver como é que estão os nossos jogadores O Arthur, cara, eu não sei Parece que ele ficou meio desanimado de ter vindo pra cá Porque ele tá sempre com a setinha pra baixo, cara É mó bizarro, mano, Arthur Tem que começar a jogar mais aqui, mano Você é monstro, você é mito, você tem que jogar bola aqui, pô Rafael Guerreiro, Pistec, Trotopraque ou Delict O restante tá tudo belezinha, mano Eu vou manter os caras aqui Vamos voltar a parada aqui e vamos lá pro jogo Olá, meus amigos Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Já, já Eu sou o Milton Leite Ao meu lado aqui está um cara que se destaca em tudo que faz E olha, a lista é grande do que ele faz, hein É claro que estamos falando de Mauro Betting E mais claro ainda É o prazer de estar com você, Milton Leite Você bota graça em qualquer jogo Até o jogo ruim E não vai ser o caso desse jogo agora Mano, tá mó toró aqui, velho Tá chovendo pra caramba Então vamos cortar, vamos lá Pro jogo Vai rolar a bola 0x0 A bola é do Mönchengladbach Ih, mano Se liga, se liga, se liga Ah, não acredito Mönchengladbach acabou fazendo o primeiro aqui, velho Putz Stindl, mano Eu usei ele no Ultimate Team já, cara Eu gostava de jogar com o Stindl, cara Eu estava bem de fora da área, pelo menos no FIFA 1x0 pro Mönchengladbach, rapaziada Olha aí, eu errei a marcação Na verdade eu acompanhei aí, ó E eu pensei que ele ia cortar pro meio, tá vendo, ó Fui querer me antecipar Tomei o gol 1x0 Mönchengladbach Olha o Gabriel Jesus Tabelando com o David Neres David Neres vai invadindo a área Tentou, fez o corte, tocou pro Gabriel Jesus Boa Gabriel Jesus faz o gol do empate, rapaziada Na jogada, na tabelinha Dele mesmo aqui com o David Neres Se liga aí, a tabelinha saiu Neres invadiu Cortou pro meio Gabriel Jesus tava lá Pra colocar pro fundo da rede 1x1 Gabriel Jesus Olha o Gabriel Jesus Ajeitando da Ruta Tem aqui o Sancho Que golaço Caraca, mano Que passagem nas costas do Sancho Que triangulação maravilinda, cara Mano, que golaço do Borussão, véio Do céu Se liga comigo aqui, rapaziada Olha a bola do Neres Royce protegeu Mandou pro Gabriel Jesus E olha essa enfiada de bola do da Ruta Meu Deus do céu 2x1 de virada Vamos dar uma olhada Como é que estão os jogadores aqui, rapaziada Vamos fazer a substituição Porque o Marco Royce Tá cansadaço Vou colocar o Arthur ali, mano Vou colocar o Arthur Que tá zoado, né Zoado Não tá muito afim de jogar Mas vai jogar mesmo assim, então Vou colocar aqui o O Hakimi no lugar do Pistek E... Deixa eu ver quem mais vai entrar aqui Eu acho que eu vou colocar o Pulisic Vai que o Pulisic Seja vendido Vou colocar ele no lugar aqui Do David Neres um pouquinho, beleza? Vamos deixar o cara jogar também Ou melhor Será que dá tempo ainda de voltar? Eu esqueci de trazer... É... Não, tá ali, tá ali, tá ali Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se dá pra voltar atrás Dá, dá pra voltar Então eu vou colocar o Piatek No lugar do Gabriel Jesus Pra deixar o Pistoleiro Matador jogar Ih, rapaz Ih, rapaz Monshingletbao chegando Opa, opa Não foi penalti não, hein Foi penalti não Nem vem, juiz Boa, Hakimi Hakimi roubou Fez a jogada individual E ainda vem Monshingletbao Os caras vêm tocando a bola Se liga Levanta, levanta, levanta Ah, juiz Que falta perigosa, mano Que falta perigosa Mas ainda bem que foi fora da área, na verdade, né Ainda bem que foi fora da área Vamos lá, vamos lá Ó, deixa eu ver aqui a falta Mano, não sei não, hein Se essa falta não foi dentro da área, hein, velho Não sei não Eu acho que ficou barato pro Borussia aqui Mas mesmo assim, ó A falta perigosa Vai, vem Monshingletbao 70 minutos Partiu Bateu Bateu na zaga Explode na barreira e sai É tiro de canto Também conhecido como escanteio Que também é conhecido Por uma jogada que eu sou ruim pra caramba Vai vir bola na área Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar Vamos sair, vamos sair, vamos sair Vamos, Borussia Vamos Opa, isso Boa Vamos sair rápido David Neres Vem trazer na bola Tem Pistec no meio Bola nele Tocou Mais atrás O passe saiu errado Olha o Sancho O Rois Tem aí a passagem do Pistec Nas costas Bola pra ele Dominou, bateu Ah Mano do céu Pistec não Era Piatek Pistoleiro matador Quase faz o dele No finalzinho Mas beleza, rapaziada Conseguimos a vitória Aqui de 2 a 1 A vitória é muito importante Aqui em cima do Monshingletbao Se liga aí para um 55% de posse de bola Pro Monshingletbao Três tentativas dos caras Contra seis do Borussão da massa Borussão continua com 25 pontos Na segunda colocação E o Bayern é infalível Não perde uma 28 pontos Três pontos à frente Continua tudo igual Se liga aí, rapaziada Temos aqui então O Monshingletbao aceitando pagar 22 milhões e 155 mil Aqui para o Pulisite Então agora sim Eu vou aceitar os termos E o Pulisite Será vendido Para o Monshingletbao Eu quero que vocês deixem Nos comentários agora Vamos ter a verba De 22 milhas E eu quero saber Quem que eu trago No lugar dele, beleza? Agora sim Também temos aqui A atualização com o Onana Rapaziada E agora o número ali Pra mim parece estar perfeito Seis milhas e meia Vamos dar o Burk Vamos receber o Onana E se liga aí Agora o número tá certo Porque da outra vez Apareceu, sei lá 20, 17 Eu não lembro E aí eu mudei E já voltou pra 6 Enfim Vou aceitar os termos Porque 6 milhas Tá muito bem pago Então, rapaziada Se liga aí Com essas inda e vindas Com a saída do Pulisite E a chegada do Onana Com a saída do Burk Ficamos com o orçamento Aqui de 28 milhas Quem eu trago Pro lugar do Pulisite Temos 28 milhões Lembrando 28 milhões Não dá pra contratar Messi, Neymar e etc Jogo rápido agora aqui Contra o Hoffenheim Rapaziada Jogo pela Bundesliga Eu vou de uniforme Número 2 Cara Eu amo esta camisa Eu amo este uniforme Preto e amarelo Eu acho Lindo Lindo demais Lindo demais Vamos ver aqui Como é que estão Os nossos jogadores O Marco Reus Que agora foi pra capitão Tacar setinha Totalmente pra baixo Cara Sacanagem Só que você foi pra capitão Você não queria Essa responsa Eu vou colocar O Mario Guts Ali no lugar dele Tô pra aqui Rapaziada Tá um pouco cansado Também Eu vou tirar Vou colocar o Diallo Ali no lugar dele Quem mais vai entrar Quem mais vai entrar Quem mais vai sair Ninguém Ah o Delict Vamos colocar o Delict Pra dar uma descansada Também Vai Vou colocar Então aqui O Akanji O Akanji Vai entrar Ali no lugar Do Delict Pistec Mano Vou colocar Também aqui Eu vou fazer o seguinte Mano Vou colocar O Hakimi Pra jogar No Pistec E vou colocar O Schmelser Pra jogar No lugar Do Guerreiro Ali também Vamos fazer o rodízio Dessa rapaziada Que tá um pouco Cansada Né mano O Sancho Velho Como ele vem Evoluindo 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 Não é bom Eu tirar Né Eu vou Deixar ele aí Depois eu tiro Ele no segundo Tempo Maravilha Vamos lá Pro jogo Então É contra o Hoffenheim Bandesliga É vitória Né mano Tem que vencer Bora lá então Eu vou cortar Tudo rapidinho Aqui mano E aí direto Pro jogo Né 0x0 Rola a bola Hoffenheim Gimuela Ih 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 rapaz Ih rapaz Olha a bola Do Jesus Pro Neres Olha a bola Do Jesus Pro Neres Olha o Neres Olha o Neres Com o Sancho Cara O Neres Ele é muito monstro Ele é muito monstro Ele podia ter batido Pro gol Mas não Deixou o Sancho Ali ó Bonito Pra juntar No contrapé Do goleiro Fazer 1x0 Sanchão 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 1x0 Borussão Olha aí David Neres Passando Witzel Olha aqui O Hakimi Hakimi subiu Bola pra É Mario Gatti Fazer de cabeça 2x0 Pro Borussão Por isso Nem eu esperava Mano Por essa Nem Top Top Por essa Nem eu esperava Rapaziada 2x0 Já logo No início Agora o Hoffenheim Vem chegando Tocando a bola Ah não Nas costas Sai 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 Isso 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 Tira 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 Nossa senhora Tira Tira Pelo amor De Deus Olha o Hoffenheim Chegando Rapaziada Caramba Não Não Fecha Fecha Isso Boa bola Boa bola Olha a bola Olha a bola Vem Vem Neres Vem Neres Tentou a jogada individual Neres Opa Se estranhou com o Witzel Olha A bola voltou pro Neres Final de primeiro tempo Rapaziada 2x0 Agora sim Eu vou tirar aqui O Sancho Vou colocar aqui O Pulisic Vou colocar o Pulisic Que está de saída E eu vou Alternar aqui também Vou colocar o Gabriel Jesus Que está menos cansado Vou tirar Ali O David Neres Está um pouco mais Vou colocar o Piatek No meio O Gabriel Jesus Vai jogar Na ponta Maravilha Vamos lá então Pro segundo tempo de jogo 2x0 Borussão Em cima do Hoffenheim Hoffenheim Não Do Hoffenheim A bola agora É do Borussia Vamos Borussão Olha a bola Enfiada pro Schmelzer Schmelzer Subiu bonito Vem ajudando Tentou o corte Conseguiu escapar Bola no meio Ai Vai vai Cruza Cruza Cruzou bonito Vamos agora Ah mano do céu Não saiu o terceiro gol Olha aí O Borussia Briga pela bola Olha a bola Com o Gutsy Arthur Tentou a tabelinha Com o Piatek Conseguiu Saiu na frente Arthur É pra fazer o seu 3x0 Morussão Aqui no Hoffenheim Rapaziada Agora vem aqui o Hoffenheim Rapaziada Tira Tira a canje Boa Boa Vamos gente Vamos subir Ninguém subiu Mas também não dá tempo Mas também não dá tempo de mais nada 3x0 Borussão Cara confesso que esse resultado nem eu esperava 3x0 foi um resultado mais do que maravilhoso Mais do que maravilhoso Se liga aí o Hoffenheim chegou duas vezes Nós chegamos nove 53% de posse de bola Pro Borussia Dortmund Dessa vez Agora sim rapaziada Com esse resultado Se liga O Bayern de Munique Deu uma tropeçada Conseguimos empatar aqui Com os números 28 pontos Pra cada equipe Nove vitórias Um empate E uma derrota Para cada equipe Porém Temos aí Um golzinho a mais de saldo E assumimos aí A liderança Do campeonato Se liga aí rapaziada Agora é oficial Borussia Contrata Onana Do Ajax Vamos esperar esse mitoso chegar aí Pra assumir o nosso gol Agora jogo de UEFA Europa Liga Rapaziada Vou jogar com o uniforme Vou jogar com o uniforme Número 3 Número 3 Os caras vão De número 1 ali Beleza Vamos dar uma olhada Como é que estão aqui Os nossos jogadores Lembrando que ainda É fase de grupo Beleza Fase de grupo Tá todo mundo bem Tá todo mundo tranquilo Então eu não vou tirar ninguém Não vou mexer no time Vamos lá Vamos tentar Uma vitória Porque acho que a classificação Já veio né Eu preciso dar uma olhada lá Mas eu não me lembro Mas eu acredito que a gente já tá até classificado já Para as oitavas de final Vamos cortar tudo rapidão aqui Rapaziada Vamos pro jogo A bola é nossa Olha o Marco Reus com a bola Rapaziada Vem trazendo a bola Pelo meio de campo Abriu pro Arthur Tem lá em cima É o Sancho Já mandou de primeira aqui O Gabriel Jesus Tentou aqui O Marco Reus Ele não conseguiu Lateral ofensivo Pro Malmo aqui Rapaziada Vamos ver Fizeram a proteção Vai ver bola na área do Borussia Tira, tira, tira Ah Boa Burke Boa Burke Nossa Que defesa Mano Que defesa O Malmo veio pro jogo Veio pro jogo Tá jogando bem pra caramba Tá pressionando aqui o Borussia Fica atento Fica atento Vai vir bola na área agora Rapaziada Escanteio Vai vir jogada curta Jogada curtinha Jogada curtinha Eu tô aqui Jogada curtinha Eu tô aqui Eu tô aqui Ah, outro escanteio Outro escanteio Vamos lá Fica atento Borussia Pelo amor de Deus Fica ligeiro aí Fica ligeiro aí Vamos cara Você não vai cobrar não Bola na área do Borussia Ah não Ui, ainda bem que ele errou Cara Olha a bola com o Reus Achou aqui Gabriel Jesus Recebeu a bola do David Neres David Neres passou Gabriel Jesus voltou A bola nele Se liga Com o Reus Vai bater Ah, mano Olha a bola do Gabriel Jesus Pro Witzel Marco Reus Tá subindo A bola É com ele Fez o corte Marco Reus Tentou Hum, vai sobrar Vai sobrar Ah, vai sobrar Pega, 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 pega Pelo amor de Deus Não pegou Olha a bola Malmo vem chegando Vamos tirar, vamos tirar Boa Tira, tira, tira Isso Isso, Reus Isso, Reus Olha o Witzel O Witzel O Witzel vem trazendo Vamos Witzel Vamos Witzel Vamos Witzel Vamos Witzel Vamos Witzel Vamos Neres Isso, rapaziada Pode ser agora É a chance do Borussia Agora sim, rapaziada Vou fazer substituições aqui Ó, o Witzel Bolão, chegou aqui no Gabriel Jesus Vamos Gabriel Jesus Vamos Gabriel Jesus Se liga Isso A jogada do Borussia Vem saindo, rapaziada Arthur Ai, mano Opa, falta lá, velho Foi falta não, Juiz? Certeza? Ih, mano Ih, mano Não podia ter perdido essa bola aí Rapaziada Girou Eu não acredito, mano Eu não acredito que eu dei o gol pros caras, velho Eu dei o gol Se liga, ó Não era pra ter deixado a bola sair Eu não consegui tirar a bola Olha, sozinho, cara Sozinho, mano Girou em cima da marcação e bateu A culpa foi totalmente minha, cara Totalmente minha Olha, no final, cara No final, mano Eu não acredito que eu dei esse vacilo, cara Dei mole, dei mole, dei mole Dez pontinhos Estamos aí na primeira colocação Com três vitórias, um empate e uma derrota Se liga que da hora esta imagem, rapaziada Hora da verdade Se liga aí, ó Borussia Dortmund contra Bayern de Munique A rivalidade entre os dois Faz com que cada encontro entre eles seja uma guerra Quem será que vai vencer dessa vez? Lembrando que é a disputa direta pelo primeiro colocado Pelo primeiro lugar, na verdade, aqui Da tabela Sendo que os dois times Ocupam a primeira colocação Então é um jogo de seis pontos Porém, esse jogo vai ficar para o próximo vídeo Eu quero saber de você Quem que eu contrato no lugar do Policite Você já deixou aí nos comentários? Então deixa Para mim já colocar na lista de transferências aqui E tentar as negociações Beleza? Espero muito que você tenha gostado Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho